Oi gente, tudo bem? Eu tô aqui na Marita, moda feminina. É muito fofa essa loja. Ela trabalha com os tecidos de, olha gente, de qualidade, olha, short de linho. Gente, os valores, você chama ela aqui no zap que ela vai te passar, direitinho. Tá bom? Mas olha aqui, a moda daqui é muito bonitinha, olha só. E essas cores da moda aí, ó, lilás, esse verde claro, salmão, é tudo candy color. É o que tá bombando. Olha aqui essa saia plissada, tá bom pra você? Olha aqui esse short, gente. Não é lindo? Essa saia, blusa listada da moda. Olha, gostaram? Aqui tem de tudo, tem regata, tem malha, tem ela com brilho, olha lá, pra você passar Natal. Olha aquele conjunto como fica bonito, essa saia plissada, com aquela, ó, bem minimalista. Aqui a moda. Gostaram? Olha que lindo. Então, olha aqui, ó, ela tá aqui no box 155, na rua Carnot, 223, no Paris. É o shopping Carnot. Acabei de fazer um vlog aí pra vocês, vocês vão gostar, eu vou ver bastante loja, vocês vão gostar. E essa daqui em especial, moda feminina. Atacada, verificada, envia no ônibus, tá legal? Correio não, mas no ônibus ela envia. Então, tá aqui, ó. Olha aqui o zap dela. Tá certo? Tem Instagram, né, Marita? Tem Instagram, vou marcar lá depois no Instagram. Então, é isso aí, se inscreva no canal, deixa o joinha. Meu Instagram é Vandervine. E a Marita também tem Instagram. A modinha aqui, ó, gente, é muito gracinha. É bem, olha, bem gracinha mesmo, bem moderna. Olha aquela cor de saia, gente, azul claro. Não é lindo? É isso aí, deixa o joinha, compartilha o vídeo e procure aqui na Marita no Shopping Carnot Moda Feminina. Tá aqui o zap. Até daqui a pouco, hein? Fique com Deus. E meu Instagram é Vandervine.